Hoje, meus amigos, o vídeo é esse. Meu carrinho de controle remoto versus o meu Camaro, mano. De verdade. Ô, Boquinha, vamos falar uma coisa pra você. Mas carrinho, tem que ser bom pra ganhar esse carro, hein? Mano, ele é. Ele é muito rápido. Você vai na boleia do Camaro, eu vou na boleia do carrinho de controle remoto e vamos ver quem vai ganhar essa corrida. Ah, se vai ganhar aqui por baixo, hein? Não, se passar por baixo, acabou o vídeo. Até porque se esse carrinho entrar aqui no meio do Camaro, perdeu. Quebrou o carrinho. Eu acho que o Camaro vai entrar de quatro carrinhos. Hein? Dá meu bonequinho aqui. Mano, é o seguinte. Qual você acha que vai ganhar, mano? Sinceridade mesmo. É o Camaro. O Camaro? O desafio vai se andar reto com o Camaro. Ó, eu vou falar... É porque eu não expliquei pra vocês. Vou explicar pra vocês e pra rapaziada. Rapaziada, vai ser num espaço curto. É. Vai ser num espaço curto. Não tem como andar a pista inteira. Vamos ver quem chega primeiro. É final pra isso. É, não dá? Vai ser num espaço... Isso é caro. Ô, Boca. De verdade, mano. Vai ser num espaço curto. Você tem que sair bem com a manhã. Você zoar, mano. É, num espaço... Um pouquinho. Bora? Não, demorou, mano. Ó, já vamos posicionar então o Camaro e o carrinho de tri... Ai, 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 ai. Ah, não aconteceu nada, não. Deu ré. Mano, vamos nessa? Vou falar a verdade. O quê? Eu acho que essa é a última corrida do Camaro. Tipo, não é que eu ando em Angorá, velho. Mas eu nunca ando em linha reta. Eu acho que o Camaro vai ir, mas ele vai assim, uuuuh. Mano, eu tô com esse medo, cara. Ele vai fazer um... E eu nem gravei o vídeo que eu quero gravar, mano. Que é andando com esse carro e o Jaguar ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo, um racha. Igual do Camaro, só que eu quero fazer Jaguar versus Mini Jaguar. Rapaziada, consegui ligar o carrinho. Mano, de verdade, o baguio é forte, ó. Se liga. Bom, rapaziada, mano. Liguei aqui o carrinho, tá ligado? Se liga. Mano, ele já tá preparado. Ô, Bonquinha, tá preparado também? O bagulho é o seguinte, velho. Tem que chegar até a faixa, tá ligado? Quem passar primeiro pela faixa, vai ganhar. Ó, o carrinho já saiu. Ô, carrinho, vai, vamos lá. Vai, então, assim. Bonquinha, eu não vou contar, hein? Três. Mano, tomara que o carrinho não vai, vai. Bom, rapaziada, é agora, então. Vai, Bonquinha, no três, hein? Consegui lá o meu carrinho? Vamos ver se ele vai. Ué, três. Ué, mas então jamais. Você falou no três. O camaro ganhou. O camaro ganhou. Não, o carrinho morreu no meio, velho. O carrinho ia ganhar. Traz aqui, Jamie. Mano, o carrinho morreu no meio da corrida. O fraco sem talento. Foi quase que o carrinho ganhou. Primeiro racha, Camaro ganhou do carrinho. O que aconteceu? Será? Não, não. Será que o carro morreu no meio do carrinho, bofim? Não sei, é bem mais. Ah, ele, eu acho que eu ia ganhar, hein? Será? Ah, não sei. Quando você for ver, o carrinho vai ganhar espaço por cima dele. Chama. Rapaziada, agora eu acho que deu certo. Acelera aí mesmo. Aê, cara. Agora essa porra tem pra ninguém. Vem. Chama. Chama. Vai, Tiago. Vem. Vem, Tiago. Quero só ver. Camaro. Quero ver. Vai lá. Rapaziada, é o seguinte. Mano, segunda tentativa. Ai. Segunda tentativa agora do carrinho. Vamos ver se a gente arrumou. Porque de verdade, mano, o carrinho tava morrendo a primeira vez. Vamos ver se vai morrer agora, ó. Nossa, agora sumiu. Agora, pô. Agora sumiu. Vai, Pati. Uhul. Ah. Qual gosta do X-Tec? Agora vai. O Bruno não tá no piloto. É só acelerar, Bruno. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Minha, mano. Três, dois, um, vai. Nossa, deu um pau. O carrinho levou. Ai. Tomou um pau. Mano, o carrinho levou, velho. O carrinho levou. Ele tá voltando ainda. O carrinho levou, mano. Chama. Mano, o carrinho. Chama, chama, chama. É o relâmpago com o Marquinhos. É o relâmpago com o Marquinhos. Liga, ó. O bagulho é muito rápido, rapaziada. Oh, Bruno. O carrinho levou, mano. É isso aí. Esse é o Brasil que eu quero. Vamos mais um. Vamos mais um. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos um pouquinho mais pra trás agora pra dar chance pro Camaro. Pra ver se eu consigo, mano, alinhar o carrinho até a linha de chegada, tá ligado? Eu fui meio assim, mano. Eu quero bem retinho. Oh, Bruno. Tá mais pra trás agora pra dar chance pro Camaro. Acelera, Bruno. Acelera. Chama. Vai, Bruno. Em 3, 2, 1, vai. Dá o outro bancão. Ganhei! Ganhei, mano. Ganhei, ganhei, ganhei. Mano, esse carrinho é muito rápido, velho. Mano, sem manguer. Olha o Vino, olha o Vino. Carapete! Nooo! Caralho! Mano, eu pulei ele. Velho, eu pulei ele, gente. Faz um pro meu carrinho, que você vê. Vem, vem, cara. Colheitadeira. Mano, o carrinho é muito brabo, rapaziada. Vai, 6,3, hein? Vai, rapaziada. Ó, dá o carrinho, com o turbo Camaro. Vai! 3, 2, 1, vai! Nossa! Deu nem grato, ó. Não é, velho. Não sei quem sai do lado. Eu olhei pro Caetano. Viada! O bagulho é... Pô, pro Caetano ali, ó, velho. Tô lá no rato. Rapaziada, o bagulho é muito forte, velho. Ô, Bruno. O bagulhinho. É, sai que o satanás caiu. Velho, saiu. Velho, velho, o que o Thiago foi vendo que ia sair, ele já saiu. O bagulho é muito forte, mano. Velho, se esse aquele carrinho ganha de Camaro. Mano, eu acho que ganhei, hein? Ah, pega! Mano, eu quero muito gravar um vídeo, um racha, entre o Jaguar F-Type, que é o meu carrinho, é... É, menor. Tipo... É isso, é... O Jaguar F-Type Mini contra o Grandão, tá ligado? Caralho, mano, nervoso. Ô, o bagulho deu 250 por hora, velho. Mano, você não viu, não? Mano, aí pulou o carrinho. Mas pulou, acertei, papai. Mano, o bagulhinho é um... O meu carrinho tava vindo no carro do Thiago, eu vi uns 5 pular no mesmo tempo. O bagulho foi rápido, mano, te juro. O bagulho tava vindo. Aí os caras gritou, fura, aí nós pulou. Jair, mim do céu, você viu a velocidade que passa lá? E o Camara ficou 30 a meia pra trás. Não, ficou mesmo. Você joga uma foto aí? Um dia. Olha isso aqui, rapaziada. Olha as fotos, mano. Sai na frente, mano, de bobeira. Sai, chega a sair fumaça. Mano, nervoso, velho. Ó, você viu? Essa fumaça aqui, rapaziada, é quando canta pneu, ó. Tá vendo? Tá, drifts? Eu acho que mereceu a salva de palmas pra quem consertou. Aêêêêêê! O que foi? Eu te Lex. Engoli. Engoli. Ai... Oi. Gu Seite. Guesso. Vai, maqui. Mano, então é isso, rapaziada. Vou deixando um videozão por aqui. Se gostou, mano, do racha, do carrinho de controle remoto, do velho do Camaro Deixa o like, valeu E aí